e pegando fogo meu 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 ó galera nunca mais não vai tirar essa porca olha ali mano olha ali cara olha o jeito que aperta nunca mais galera não vai tirar essa porca que você me dá não tem fogo mais oi sim agora ficou bom oi 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 Olha o rosto! Olha o rosto! Olha o rosto! Olha! Olha o rosto! Olha o rosto! Olha o rosto! Ficou uma suspensão quebrada agora! Olha o rosto! Vou pegar o JBL, galera! E a gente vai fazer uma trilha... Agora dá pra vocês ver melhor galera, ó a Kombi tá na valeta E adivinha quem que derrubou? Eu, eu vou derrubar É vocês, amigo Olha ali galera, a Kombi tá na grota E eu vou dar um 300... Tá muito molhado, mano Ó essa roda ali da frente, ó, tá afundada E cara, parece, tá fácil, não tá fácil galera Olha aqui pra baixo aqui, ó Sim, eu não quero mexer mais porque senão não vai piorar a situação Já tá liso aí, a Kombi vai emborcar Vamos ali tomar uma água Essa, gravar com essa luz aqui é ruim galera, porque ela faz uma sombra bem aqui, ó Leva pra mim? Não entendi Oi, resumindo, esse lugar puxou nós de novo, né cara Viu, quer fazer maldade com os outros? Isso aí te dá, ó Que maldade, se fosse maldade eu tinha te deixado ali Maldade você deve ter feito pra nós aí Que só jogou praga Nossa, que sede galera do céu Pelo menos tem um telhado agora, né, pra cabeça aí Precisa dormir aí, né Eu vou dormir lá em cima na segunda hora, cara Vamos tomar uma água aqui, ó Pode ser ali, ó Ó, tem um cano aqui pisando Falei que a água é limpinha aqui, ó Ah, não é limpinha, cara, tá suja Tá suja a água Vou beber desse jeito Ah, eu vou beber desse jeito Pega num copinho ainda Ó, correu um bicho aí Aranha Ah, cara, não tem nenhuma aguinha Ó, a Lala já foi Aí, ó Deixa eu ver Nossa, a terra tá amarela Não tá amarela Nossa, tá amarela ainda Ô, a água tá amarela Tô falando Mas tá corrente, pelo menos Será que mais pra frente não tem, mano? Ô, vai, tá boa, velho Deixa eu dar um gole aí Eu vou tomar Aqui, ó, copo Deixa eu tomar um gole, saco Deixa eu mostrar aqui, segura aqui Amarela, você teria coragem, William? Eu bebi dois copos já É, eu não tomo muito não, mano Olha aí a cor d'água Dá-me jadeira aí Ó Cor de barro Gosto de barro Cara, eu acho que é melhor do que cloro ainda É, verdade, né? Ah, mas é uma água da torneira Você não vai fazer mal, né? Ah, verdade Você não tá comendo nada de boa Quem toma água de torneira Isso aqui não faz nada Ih, eu tomava água de torneira Tá pura, tá pura Tá pura Quer um gole, boca de traíra? Tá bom? Não tá boa Dá gosto de barro Mas é melhor que passar sede Toma um pouquinho só Só pra não morrer Não vou tomar muito Senão eu vou passar mal Tamo aí, galera Começou a chover demais Ô, tomei um banho aqui, ó Meu Deus do céu, mano Vou ter que parar ali, não O que que deu? Tu viu que o Marçal tá ali no mercado? Quem que é o Marçal? Marçal? Tu conhece o Marçal? Ah, aquele que andou no carrinho do Enzo É, do Enzo Que vai ser o pre... Vai ser prefeito de São Paulo Isso aí Vamos lá, ó Caralho, mano Tá lá no mercado, vamos lá Tá no mercado pertinho de nós Tá pertinho, o mercado é ali Sabe o que o cara vai ser humildade? Vamos chegar nele? Cara, eu acho que ele vai ser, né? Não pode ser... Pilato Ah, galera, vamos chegar ali então Me empresta meu celular aí pra vocês verem Vamos trocar uma ideia com ele Ô, vamos chamar ele pra andar de Kombi? Será que vai, mano? Será que vai? Ah, ele tem que ser humilde, né? Vai saber, né, mano? Eu acho que sim, cara Acho que tinha que andar com nós Será que anda? Vou botar uma música aí, cara Pra nós Pode ser essa aqui? Marcha Vamos! Eu quero ir pra outra mão lá Esse mercado, será? É, esse daí Ah, eu vou enfiar a Kombi aqui, cara Não vai dar... Eu quero ir na outra mão Deixa eu parar eles Marcha, tiozão Vocês vão bater numa Kombi, seus porra Vamos parar esse trânsito, né? Meu caralho, que perigo, viadão Para, vai, vai, vai Dá pra ir pra outra mão lá? Pode ir, pode ir Dá nada Dá pra ir? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu que perigo de ir nessa Kombi, cara Tá nesse mercado aqui? Tá nesse aí, ó Ó, ele tem que ser humildade, né? Vai, por que você acha que ele vai ser? Cara, ele vai ser o prefeito de São Paulo, cara Mas aí ele tem que se esconder, né, mano? Aí ele tem que se esconder, né? Não, acho que não, né? Claro que sim, velho Tu não viu a galera ali na praia com ele? Mas agora é... Tá fazendo o nome, né? Ah, mas tem que andar com nós também, né? Cheguei pro quê? Cheguei pro quê? Ô, tio Tu viu, Pedro? É... O cara lá, o Marçal Você viu se ele tá no mercado? Não sabe? Fechou, valeu, obrigado Chimarrão, eu gosto Vamos tomar chimarrão aí, tu? Vamos O Marçal tava aí, é verdade? Tu conhece? Não Não conhece, não? Mas ele tava aí Tu viu ele? Eu vi Eu não vi, eu quero achar ele Eu sou foda-lhe Ô, tu viu o Pedro Marçal? Pabro Marçal Conhece ele? Ele tava aqui no mercado, não tava? Não vendo, não Eu acho que trollaram nós, velho Caralho Ô, tio, tu viu o Pedro Marçal? É, mas Pedro, né? Pabro Marçal? Não Não? Pedrinho Marçal Pedrinho, é Pedrinho Tu viu o Pabro Marçal aí pelo mercado? Não, não, tchau Não viu, não? Tô tentando achar ele Falaram que ele tava aí Ué, essa daí é boa, né? Essa daí deixa a fitinha na boa Tu conhece o Pabro Marçal? Conhece o Pabro Marçal? Não Tu não viu ele pelo mercado? Ele é o maior famosão É? Aham, queria achar ele O maior fã dele Nossa, mas eu acho que eu vou levar uma dessa pra casa Fala E o Pabro Marçal tá aí por aí? Quem? Pabro Marçal Pabro? É Não Não conhece? Não, como que é ele? Do jeito dele É famoso Pabro Marçal Trabalha Ah, ele trabalha aqui? Trabalha aqui Não viu ele aí, não? Sou fã dele, cara Mó famoso É, então onde será que ele trabalha? Trabalha, trabalha aí Tá brincando Não, tô falando sério Ele é tu, né? Não, não, sou eu não Sou fã dele Sou fã dele Sou fã dele Esse aqui é fã dele também Não, não é eu não Quero achar o Pabro Marçal Ele é famoso Mas tá filmando aí, não é? Não, tô filmando não É só o Luiz Ah, é sério? O saco tá filmando Ah, não Eu acho que tá É só o Luiz aqui Pá, mas esse da dor, né? Esse da dor não é dos bons, né? Esse é Tu viu o Pabro Marçal por aí? Conhece? Não sei nem quem é Ô, cara, mó famosão Como é que não conhece? Falou Valeu, valeu, mano Cadê, mano? Não perdimos todo mundo, né? Ô, a mulher me deu uma corrige Vamos lá, mano Falei que era Pedro Marçal Eu nem conheço Caramba, falei que era Pabro Marçal Entendi Entendi Nossa, mas essa dava um cozido bom, né, tia? Você gosta dessa? Nossa, mas não é muito bom, não Não gosto Não sou viciado, não Ah, não tem mais ninguém Já entrevistei todo mundo Olha o cara, tá me olhando lá Achei que dava pra pegar Jesus, turbão Hã? Foi mal Tu que é o Pabro Marçal, né? Tu é o Pabro Marçal? Teu irmão dele, eu acho, viado Vamos tirar uma foto Sou não, viu? É tu sim, mano Teu irmão dele É irmão dele, né? É irmão, é irmão Mostra, mostra É irmão, filho É irmão, filho? Caralho, eu acho que eu já venho Vou lá pegar o senhor pra me bater foto Caralho, mas olha aqui Deixa eu ver o negócio Fazemos, filho Ó, mas esse é da boa, cara Ah, essa é da boa Dá uma mastigadinha Dá, essa daí Não gosta Amarga esse dia, gente Ah, gravou aí, né? Valeu, hein, mano Eu tô zoando, hein, mano Ô, Maripro Marçal, tu não viu ele, não? Eu acabei de pegar ele ali agora, cara E aqui dali é irmão dele, eu acho Acabei de passar por ele ali agora, cara Acabei de passar por ele agora, cara Eu sou fã daquele dali Ele tá ali Tem 11 milhões de seguidores aqui dali É Eu fui lá tirar uma foto com ele agora, rapidão Sou caro, então Mas fechou, boa noite aí, valeu Galera, não achamos o Pablo aí, mano Eu acho que ele não tá, mano Ele não gosta do tempo real Cara, parece que ele foi fazer uma entrevista agora Aonde? Acho que tá lá, Itajaí Mas você tá acompanhando aí? Tô Deixa eu ver Aí Ah, não acredito Vamos lá Ah, mano, será que vai dar as edumes? Cara, acho que vamos lá, né? O que vocês compraram aí, pisada? Eu já vou torar aqui já Ô, louco O que você vai torar? Olha lá, entrevistinha que ele tá Ah, tá lá naquele jornalzão lá do Acho que tá no container Ah, pode crer, quer, aceito Margem Vamos lá Vamos? Vamos lá, gente Manda sair esses animais do lado aí, ó Pera aí Marcha, posso entrar pra lá? Falta pista? Pode ir, pode ir, pode ir É, galera Hoje tá assim, ó Chovendo demais Mas aí, graças a Deus O Will aí, ó Veio ajudar nós hoje Colocamos a direção na Kombi E essa Kombi, galera Tá salvando nosso rolê, cara Porque vocês sabem que a minha caminhonete tá na oficina E não sei quando que vai ficar pronta Era pros Pros caras lá pegar a caminhonete na segunda Que foi ontem Hoje é terça E eu acho que pegaram Não sei Vou ver ainda Vou mandar mensagem amanhã Beleza, rapaziada? Então, estamos aqui, ó Na estradinha do Tacalipau Eu vou entrar na trilha com essa Kombi Mas eu já vou deixar avisado a rapaziada ali Que a gente pode ficar Atolado Seguinte, galera Vocês querem mesmo? O que? Vocês querem mesmo entrar na trilha agora? Já vai, já vai, já vai Ó, índio É, você tá preparado pra empurrar, índio? Já vendo Ó, um pouquinho que eu fiquei ali fora, ó Tomei um banho Tomei um banho já Mas é o seguinte Ó, por que que vocês tosseram boca de traída? Falei, cara, que esse pé aí é chorão, mano Verdade, mano Vai ficar chorando lá no mato lá Já saiu de lá chorando Falou que quer ir ainda Pega minha lanterna Pesada na minha mochila Tem uma lanterna pra cada um aí, ó Ó, vamos no Tacalipau? Bora Ih, será que Será que ele vai junto? Agora se agarrem Que agora o bagulho vai ficar novo Ai, meu Deus Pode ir, se agarrem Que o bagulho agora vai sair Vai arder, vai arder É, agora é direção nova aí, cara Minha, nossa Agora pode ser aqui, né Nós, José Que você pode acelerar Oi, não dá pra enxergar muito não, galera Eu não tô vendo nada Nossa, pia Olha aí, não tem nada na frente aí, carota Eu não tô enxergando nada Pode ser lanternão Tem um lanternão Não tem luz Não tem a luz aí, pessoal Não sei se vai pra vocês Dá pra enxergar alguma coisa aí, galera Mas, ó Eu não tô enxergando mais nada aqui, ó Eu não vejo nada Olha o quanto que eu acelero Na estrada de chão, galera Ai, ai, ai Meu, caralho Ah, tem luz aqui, ó Na Kombi Ah, agora sim Não tava ligada Que isso, que isso? Abriu a porta Caraca Segura a porta, Esmigo Segura a porta, Esmigo Segura a porta, Esmigo Segura a porta, Esmigo Segura, Esmigo Pega a porta lá, biado Vai cair Olha isso, ó Se subir assim, os morros, ó Não tem mão aqui, não aguenta Tem que entrar cheio Tem que entrar cheio Ô, não tem ninguém aqui, cara O Kombi tá andando Não, eu puxei o freio de mão Não, tá andando Ui, que susto Tá andando, ó Bote o freio de mão aí A marcha, bote a marcha, Esmigo Bah, não vai dar pra ficar na chuva Vem aí, chega aí Meu Deus do céu, cara Deixa eu desligar a luz Pô, tá chovendo demais, galera Bah Não tem noção Vamos lá, nos containers Eu acho que eu tirei a lâmpada aqui Quebrou, meu negócio Ô, vamos pra parada aí na garagem? Vamos Vamos parar na garagem? Tá na chuva, se molhando por aqui Seguinte, galera Ó, agora nós vamos entrar na trilha Terra Vai a... Nossa, tão cagando aí atrás, cara Tão podre, tão podre Tão podre Tão amado Mas tem que abrir uma janela aí, cara Meu Deus do céu Nossa senhora Ô, Angel, pelo amor deus Nossa, eu tô podre Ô, eu tenho que me concentrar aqui, cara Ah, tem que entrar chutado Tem que entrar chutado Boa, segunda marcha Motor cheio Cheio, cheio Deixa comigo É isso, marcha, galera? Marcha Ô, Jonathan Mas de novo nessa Kombi É o que temos Eu prometo pra vocês Que amanhã em diante vai ter mini lancha Mas por enquanto tem que ser Kombi Vai, 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 vai Calma aí, depois daquela... Tá passando água aqui, cara Agora ó, pediu segunda Agora vai, cheio, cheio Tem que fazer essa curva primeiro aqui Ó, agora foi Bate a lanterna, mano Bate a lanterna, mano Não tô enxergando nada Bate a lanterna lá na frente Nossa, que fudeu Ai, ai, ai Passou água aqui, cara Meu Deus do céu Vira, vira, me ajuda Vira, me ajuda Saiu o volante da Kombi Saiu o volante Saiu o volante Saiu o volante Ai, 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 morreu Morreu Mascaram? Cara, bateu uma Kombi, cara Tão bem, tão bem? Bateu uma Kombi, cara Ai Tão bem, viado Quebrou o volante Mascou Desce, desce, desce Ai, ai, ai Desliga tudo Llegou, ligou Nossa Pera aí, eu acho que eu bati no barranco Pera aí, eu já te ajudo Tá bem, Dio? Olha, acho que o pedaço Mascou minha mão aqui, viado Nossa Senhora Que atoleiro Mano, tá muito barro Caraca, galera Pô, saiu o volante da Kombi Pô, ele bateu a cabeça aqui, cara Saiu o volante da Kombi É louco, jura Merda, toma Kombi Saiu o volante da Kombi Tchau, tchau Tchau